Olá galera do YouTube, aqui quem fala é o Baia Gamer Eu voltei com o detonado do Metal Gear Solid 2 Depois de umas 3 semanas aí, sem nenhuma atualização no canal Eu tô de volta, porque eu tava viajando, não tinha realmente como postar nenhum vídeo Mas o canal vai tá de volta aí com novos vídeos O quadro novo que eu criei, lembro de quando eu jogava, também vai ganhar novos vídeos E o detonado do Metal Gear vai sim continuar para os que estavam se questionando sobre isso E agora a gente vai ter que dar um aidinha na Struct F Pra pegar o... pra pegar a PSG1 E a PSG1T e algumas balas E a gente depois vai pra... dá pra passagem do Shell 1 pro Shell 2 Eu acho que eu já sei onde tá aqui... PSG1, então já vou direto pra lá Pra ser o mais rápido possível, quero pelo menos... Passar pro Shell 2 Mas creio que talvez ainda não vai dar tempo É claro que eu que acho que o反iro já dá pra dar tempo E aí E aí Vamos lá. Peguei a PSG-1, vou pegar a PSG-1T agora. Eu vou já virar aqui pro lado da saída pra facilitar. Eu vou pegar a PSG-1, vou pegar a PSG-1, vou pegar a PSG-1. Eu vou pegar a PSG-1, vou pegar a PSG-1. Bora vazar. Falando na linguagem popular, né? Vou ficar moscando muito ali, não. Agora a gente já tá livre pra ir pro Shell-1, para o Shell-2. Eu vou pegar a PSG-1, vou pegar a PSG-1. Eu vou pegar a PSG-1. Eu vou pegar a PSG-1. Tchau, tchau. O que ele está falando, dando uma ideia, eu acho, para a gente sobre onde estão. Aqui é uma parte que algumas pessoas até empacam, porque não conseguem achar todos os painéis que têm que ser destruídos. Eu creio que eu lembro todos, eu acho que lembro todos sim, mas caso não lembre aí, vai ter um cortezinho no vídeo. A gente vai precisar bastante da PSG-1 aqui. Toma muito cuidado, porque se ela tremer na hora que você for atirar, é um perigo. Vamos ver se eu tenho aqui uns quartas em mim. Tem um atrás da bandeira aqui. Acho que já quebrei. O que eu fiz de todos, com certeza, é o da câmera. É chato. Oh, não! Deu merda aqui, voltei. Vamos lá de novo aqui. Arma errada. Acho que tem um aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só mais um botãozinho aqui. Sai daqui pão, Jota. Tá, agora é sério. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Finalmente! Tchau, tchau. Tá vindo alguém aí Vamos acompanhar a cena Eu estou esperando por você Um mensagem dos Patriots Onde eu conheço ele? Então você é o responsável aqui? Não, não apenas aqui Eu sou o responsável para superar o grande-boss Ele é o responsável Solid Snake Não, isso não é Solid Snake O que um surpresa, irmão Save it Você é um irmão de mim Não diga que você me esqueceu Snake Snake Snake? Right, take cover Snake Não diga que você é um irmão de mim Não diga que você é um irmão de mim A CIDADE NO BRASIL 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 I DROWN YOU FOOLS FOR INTERFERING A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?